Opa, bom dia! Estamos nós aqui no sítio de novo e eu vou apresentar para vocês aqui o pé de jurubeba. Tenho muita jurubeba aqui no sítio. Além de poder fazer com ela, você põe ela em conserva, né? Ela também é uma planta que alimenta muito os pássaros. A jurubeba, inclusive, estou vendo aqui uma frutinha da jurubeba. Está isso aqui, essas bolinhas verdes. Dá para fazer conserva de jurubeba, mas a frutificação nesse pé já passou. Dá para ver aqui que os frutos todinhos já não estão mais aqui. Tem só um aqui. Inclusive se faz uma bebida, uma bebida alcoólica muito famosa do Nordeste, chamada Jurubeba Leão do Norte. Eu acho que é lá do Rio Grande do Norte essa bebida, já desde as décadas de 70. Então é uma planta que também serve, é uma árvore que os animais gostam de se alimentar dela. E o ser humano pode fazer dela tanto uma conserva como uma bebida. É bom ter no sítio também uma árvore dessa, para aqueles que gostam de colecionar árvores. Estão querendo comprar comigo mudas de jurubeba? Você entra em contato comigo pelo WhatsApp 13996-220766 Ou outras mídias sociais que tem abaixo na descrição. Tchau! Tchau!